Muito boa tarde, sou o Hélio Cristóvão, repórter do Platina Line. Falamos em direto a partir daqui do hospital Américo Boa Vida, onde se deu o passamento físico do artista Coenayonda. Neste momento os restos mortais do músico encontram-se na morgue do referido hospital. Já se encontram, ou seja, neste momento várias figuras públicas já se foram, porém temos aqui alguns familiares do músico, entre tanto pai, irmãos e outros familiares, tios, que vamos agora falar com o pai do mesmo. Olá, muito boa tarde, Ilustre. Boa tarde. Muito obrigado pelo gesto. Nós não temos muito o que falar, não é? É só comunicar, queremos dizer ao mundo angolano, artístico em particular, e o povo em geral, o cantor de Coenayonda, acabou de falecer às 13 horas, portanto, quando nós estivemos aqui até às 12h30, finalmente quando saímos para ir comer qualquer coisa, ele acabou por sucumbir. Naturalmente, estamos com força e vamos tratar do que é normal nesses casos. Então, foi-se um filho, foi-se um irmão, foi-se um grande músico, entretanto, para Angola? É, de facto, é prematuro, portanto, o Coenon tinha muito ainda para nos dar, mas, infelizmente, é assim, as pessoas passam, não é? E quando menos cuidado têm, pior ainda. Muito obrigado. Nós vamos estarmos a trabalhar. A memória do Coenayonda. Muito obrigado. Muito obrigado e os nossos sinceros pés. Obrigado.